Você sabe como criar um público lookalike? O lookalike é um público que o próprio Facebook vai escolher para você. Em vez de você escolher o público de interesse, não. É o Facebook que vai escolher esses interesses para você com base em um público já existente. Por exemplo, o público que visitou o seu site. Então o Facebook vai pegar esse público que visitou o seu site e vai transformar esse público que é teoricamente pequeno em um milhão, dois milhões, três milhões de pessoas parecidas com essas pessoas. Então nada melhor que a inteligência do próprio Facebook para criar esse público para você. Beleza? Eu vou te ensinar como você cria esse tipo de público agora nessa aula. Sou Flávio Zandoni, sou gestor de tráfico do Grupo G e fica comigo nesse vídeo. Bom pessoal, então estamos aqui. O que a gente já fez aqui no nosso progresso da nossa primeira conta de anúncio? Nós estamos lá criando, então nós chegamos até aquele espaço. Agora nós vamos criar mais um público que é o público de Lookalike, tá certo? Então criamos uns interesses na nossa primeira aula de como fazer as suas vendas na página direta. Aí depois a gente criou o público de remarketing. Lembra que foi a aula passada que a gente criou o público de quem entrou no seu site e a gente reanunciou para eles, impactando eles de outra maneira. E agora mais um teste que você vai fazer com a sua campanha, que é o Lookalike. Pessoal, eu sou suspeito em dizer que os nossos testes aqui na Via Digital, a maioria deles dá certo com o Lookalike. Porque, como eu disse na apresentação do vídeo, o Facebook entende muito mais do que qualquer um de nós. Qualquer um de nós gestores. que a gente não está conseguindo impactar pelos interesses, por exemplo. Só que ele fala, não, com base nesse comportamento de quem está caindo nesse site, de quem está entrando no checkout, de quem está virando lead ou alguma coisa assim, ele consegue achar essas pessoas para a gente. Tá bom? Então vamos lá. Nós vamos aqui duplicar, então, esse conjunto aqui. Então você chegou nessa campanha, está bonitinho, está rodando a campanha. Eu quero escalar a minha campanha, eu quero fazer novos testes. Ou você continua nessa, igual eu vou mostrar para você, ou você pode criar uma outra campanha. Com base nisso que eu já mostrei aqui nessa campanha, você vai lá, cria uma outra campanha, objetivo de conversão, convívio de pixel, faz o seu anúncio e sobe um pouco de Lookalike separado, não tem problema. Mas, para facilitar, você pode fazer isso aqui, igual a gente está fazendo aqui. Duplicar, porque é aqui que a gente vai dividir os públicos. É aqui que eu vou determinar que é um Lookalike. Tá bom? Então eu selecionei aqui o público de interesses, por exemplo, e vou duplicar. Tá certo? Depois a gente vai renomear aqui. Nós vamos descer aqui, vamos fazer todo o público. Depois a gente coloca o nome do nosso público. Tá bom? Pessoal, aqui não vai mudar nada. É uma conversão. E pessoal, é assim, o princípio é atacar qualquer tipo de campanha. Não é porque é uma campanha de venda direta que não pode ser uma campanha de captação de leads. O público vai ser o mesmo. A conversão vai mudar até aqui. Só aqui. Você vai tirar de comprar e você vai fazer uma conversão personalizada de quem se cadastrou no formulário para baixar um e-book seu, por exemplo. Esse tipo de aula a gente vai aprender um pouquinho mais na frente. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Dali na frente vai ter essa aula já. Ou se já, se você já está assistindo aqui há muito tempo, talvez ela já tenha aí nos próximos aulas. Se não tiver, ela vai aparecer como capital leads. O princípio é o mesmo. Ou seja, você quer fazer uma compra, fazer uma venda direta no seu site, quer capital leads, o princípio aqui que você vai olhar é o mesmo. Por isso que nós já estamos deixando essas campanhas, essas aulas separadinhas para você olhar aí e ter a base de tudo. Tá bom? Então você vai deixar o site. O evento, como a gente vai vender direto lá no site, é comprar. Não vai mudar nada, tá? Vamos descer aqui. No orçamento, vamos começar de zero. Vamos começar a 10 reais. Tá certo? Então, por exemplo, se nessa campanha você está gastando 6 no conjunto de quem visitou a página de captura, você está gastando 30 nesse aqui. Então, já é 36 reais que você está gastando. Então, imagine que você vai escalar essa campanha. Você quer atingir outras pessoas, outros públicos, quer fazer outros feitos. Então, você está escalando horizontalmente, você está duplicando os conjuntos. Em vez de você aumentar o orçamento em um conjunto só, você está fazendo testes em outros e, ao mesmo tempo, está começando a vender em outros conjuntos também, em outros públicos. Tá bom? Então, vamos deixar até isso. E aqui nós vamos começar a fazer o nosso Lookalike. Tá certo? Eu vou ensinar para vocês aqui essa maneira mais simples aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui em Criar Novo e Público Semelhante. Tá bom? Aí, aqui, ele vai pedir uma origem, tá? Uma origem de identificação. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, nós vamos aqui, ó. Nós vamos duplicar o nosso conjunto de anúncios. Qual dos dois conjuntos de anúncios a gente vai duplicar? Tá? Nós vamos duplicar esse aqui, ó. Visitar o página de vendas. Por quê? Vocês vão entender aqui, tá certo? Então, duplicamos. Campanha original. Clica em duplicar. Você vai conseguir escalar. Você vai conseguir escalar horizontalmente. Que é o quê? Você não precisa aumentar o orçamento ali do interesses ou dos visitantes. Você vai fazer um novo teste e vai começar a vender. E, ao mesmo tempo, testar esse novo público de Lookalike. Tá? Então, é uma escala horizontal. Então, precisa subir o orçamento verticalmente. E, sim, duplicamos o conjunto e vamos colocar um orçamento nesse conjunto. Tá certo? Aqui, vai servir, pessoal, tanto para o evento de compra. Que é quando a gente manda para a página de vendas e a pessoa compra direto lá. Tá? Quanto para a captação de leads. Vou mandar uma página de captura, por exemplo. Você quer fazer uma campanha fora dessa campanha. Você vai lá, cria a campanha de conversão com os mesmos princípios. E vai fazer uma campanha com base em captação de leads. É um pouco indiferente? É um pouco indiferente. Vai ter uma aula dessa? Vai ter uma aula dessa. E já não tem aí nas próximas aí, tá? Como criar campanha de captura de leads. Tá? Eu pretendo gravar essa aula ficável para você capturar leads, por exemplo, para baixar o e-book seu. Tá? Ou capturar leads para você fazer uma venda direta. A pessoa entra na sua página, deixa os dados e pronto. A campanha vai ser otimizada para isso. Tá certo? Você vai ter esse tipo de aula. Mas a base, como você criar o Lookalike, é igual para todos os outros tipos de campanha. Tá bom? Então, vamos descer. Vamos deixar o evento de conversão compra. Tá? E aqui no orçamento, como eu estava falando, como a gente vai aumentar, vamos escalar o resultado horizontalmente. Então, eu estou gastando 6 nesse visitar o Páginas. Estou gastando mais 30 nesse aqui. 36. Então, eu vou gastar mais 10 nesse novo que a gente está fazendo. Então, vai para 46. Olha como é que você já vai escalando e vai alcançando novas oportunidades. Novos públicos. Novas maneiras de alcançar as pessoas. Isso é excepcional, pessoal. Pessoal, no tráfego precisa fazer isso. Senão, não dá certo. Você ficar só nesses conjuntos aqui, não vai dar certo. Talvez comece a vender no começo, mas depois você vai começar a falar, ah, mas e agora? Agora você precisa criar esse conteúdo que eu vou mostrar para você. Lembra que na apresentação do vídeo que eu falei, o Facebook vai escolher as pessoas semelhantes com a base que você já tem? Qual que é a base que você já tem? Pessoas que estão visitando o seu site. Então, você está trazendo pessoas do zero, que é o público de interesse, certo? E mandando para o seu site. Essas pessoas aqui, teoricamente, já são um pouco mais qualificadas. Não é verdade? Você não concorda comigo que quem está caindo na sua página de vendas é mais qualificado do que uma pessoa do zero? E aí, o que acontece? O Facebook disponibiliza para que nessas pessoas que estão caindo no site, ele vai ampliar isso. E aí, ele vai buscar pessoas parecidas, certo? Então, qual que é a nossa base? Visitar um página de vendas. Por isso que a gente duplicou esse conjunto. Então, o que a gente vai fazer aqui agora para não der uma nossa like? Olha como é que é simples. Você vai clicar em cima e criar público semelhante. É isso, claro. É isso. Aí, ele confirma que é a base. Visitar um página de vendas da Leandro e do Facebook, que estão no Brasil, tá? O número de públicos. O número de públicos aqui semelhantes, né? Ele já deixa aqui, ó. 1, 2, 3%, 4, 5, 5. Qual que é o ideal para a gente começar? 1%, pessoal? 1%, olha para você ver. Já é 1.780.000 pessoas parecidas com quem está entrando no seu site. Olha que incrível. Esse tipo de público tem dado muito resultado para a gente aqui e em qualquer campanha que eu construo, tá certo? Então, por isso que depois do remarketing é o público mais importante que eles precisam aprender a anunciar para essas pessoas, tá certo? Então, deixa 1%. Por quê? Porque quanto mais perto do zero aqui, ó. Aqui nós vamos para a formulinha secreta lá do primeiro ano lá. Quanto mais pertinho do zero, mais qualificado. Quanto mais longe do zero, menos qualificado. É mais volume? Ó, se eu vier com 10%, olha lá, vai para 17 milhões de pessoas. Eu preciso, no começo, atingir 17 milhões de pessoas? E talvez não vão ser qualificados, não vão ter qualidade. Porque eu estou querendo muito volume, só que o Facebook, ele já deixa claro que não vai ser muita qualidade. Então, é melhor eu ter 1.780.000 pessoas com qualidade mais próximas de quem estão visitando o site. Ah, Flávio, mas depois lá na frente eu posso ir testando. Você vai aumentando 2%, 3%. Conforme você vai aumentando o seu orçamento, aí você precisa alcançar mais pessoas. E aí, ó, aumentando o seu orçamento, olha aí, vai para 3.570.000, 5.350.000 e assim sucessivamente. Tá bom? Começando 1%, beleza? Vamos criar o público aqui, ó. Pronto, criamos o nosso Lookalike aqui, ó. Olha só, olha só. E aí, o que que acontece? Ele vai entrar o público aqui, tá? E aí, o que que você... Eu vou anunciar para as pessoas que visitaram o meu site? Não, porque eu já estou anunciando aqui. Então, eu venho aqui e excluí esse público aqui, ó. Então, excluí desse conjunto de anúncios. Ele continua anunciando para esse aqui, tá, pessoal? Então, ó, incluí o semelhante. Vai aparecer assim o seu Lookalike, ó. A 1% de quem visitou o site. Olha só, galera. Olha só como que você já está começando a anunciar profissionalmente e tem a chance de vender, de equalizar, de otimizar o seu público. Tá bom? E aí, eu excluí quem comprou, logicamente. Não preciso anunciar para quem já comprou o meu produto. E quem visitou o meu site, tá certo? Então, depois, lá na frente, a gente pode fazer variações desse lookalike. Pode. Você pode fazer um lookalike de quem virou, de quem se cadastrou em uma lista sua. Você pode fazer um lookalike de quem comprou o seu produto. Flávio, como que eu faço isso? Aqui, ó. Você já tem o público que comprou, que a gente aprendeu lá no passado. Certo? Aí, você vai clicar aqui em cima desse público e vai falar, fazer aqui, ó. Criar um público semelhante. Pronto. Ah, Flávio, mas por que a gente não cria logo esse de cara? Pessoal, vocês estão entendendo que talvez, nesse começo, você não vendeu muito. Você talvez vendeu 10 produtos seus. São 10 pessoas só. É muito pouco para o Facebook olhar para essas 10 pessoas e procurar um público seminético. Onde tem mais gente? Que entrou no seu site ou que comprou o seu produto? Que entrou no seu site. Então, é melhor você dar uma base maior no começo agora e ter um público lookalike no seu site do que você querer forçar o Facebook a criar um público lookalike de quem comprou, que tem pouquinho ainda. Flávio, já fiz 200, 300 vendas. E é isso que a gente espera que você já faça o mais rápido possível. Fiz 300 vendas. Tem 300 pessoas que o Facebook pode olhar e falar, opa, eu vou criar um público semelhante de quem comprou o seu produto. Lógico, ele é muito mais qualificado, só que ele já tem um volume maior. Você ainda não tem esse volume, tá certo? Então, qual que é o volume que a gente tem? É o que tem para hoje, né? Vamos colocar essa frase assim. É quem visitou o seu site. O lookalike só funciona com pessoas que ele conseguiu marcar o pixel. Tem uma base, tá? Ele precisa de uma base. Seja uma lista de leads, uma lista de clientes, quem visitou o seu site, quem iniciou o check-out, quem se envolveu com o seu Instagram e o Facebook, dá para você criar. E é tudo isso, a mesma coisa aqui, tá? Você vai ali em cima do público e vai criar o público e pronto, beleza? Mas no momento agora, nós só vamos deixar esse semelhante do site, tá certo, pessoal? E aqui no restante, pode deixar a mesma segmentação, tá? Brasil, idade, beleza? E aí não esquece de tirar. Se você, é, aqui no caso não tem, não precisa tirar. Mas se você duplicar, por exemplo, conjunto de interesse, você tem que ir lá e tirar os interesses. Por quê? Você vai re-segmentar. Você vai segmentar o que já está segmentado. Nesse caso não, está aberto, ó. 25 a 55, Brasil, pronto. Só isso. Não tem interesses aqui nesse público. Então é isso que precisa. Tá bom? Então, é, e aí, na questão dos anúncios, você pode deixar, é, no caso aqui, como eu dupliquei o anúncio de pessoas que visitaram páginas, tem anúncios específicos, tá? Então, eu faria o quê? Eu faria o anúncio igual é dos interesses, tá? E querendo ou não, o público de lookalike, ele é um público de interesse. Que o Facebook está escolhendo, mas é o público de interesse. Então, você não vai usar o anúncio de remarketing com eles, porque você duplicou a campanha de remarketing, certo? Então, você vai apenas copiar aquele anúncio lá dos interesses e colocar aqui. Ou, ah, Flávio, eu quero criar um outro anúncio específico para o público de lookalike. Show de bola. Pode ir lá, cria o seu anúncio, né? E anuncia para essas pessoas aqui, tá? Ah, Flávio, eu não sei como fazer o anúncio. Lembra, volta lá nas aulas da primeira venda, tá? Na aula da primeira venda, vamos fazer a sua primeira venda no Facebook, Instagram, que lá é assim, como é que você faz os criativos. Flávio, você não vai ter uma aula de criativo? Lógico que eu vou. Eu vou ter aulas focadas daqui para frente, tá? A gente vai ter uma aula só falando de criativo. Como você criar o melhor criativo? Como que você atrai o seu público com o seu produto? Fiquem tranquilos, beleza? Mas vamos seguir esse passo a passo aqui e a gente vai crescendo junto na nossa jornada. Tá bom, pessoal? Bom, criou o público. Nós vamos, por exemplo, renomear ele aqui, né? Lookalike 1%. Visitaram. Isso aqui você pode colocar do jeito que eu estou mostrando aqui, tá? Pode colocar desse jeito aqui, ó. Tá? Sem erro. Por quê? Porque você não se perde. Você bate o olho e você sabe qual é o público, tá? Não vamos ficar desorganizado nessa questão aqui, não. Senão depois vai virar uma confusão para você, tá certo? Aí aqui eu costumo enumerar os produtos, ó. Como que eu enumero? Do menor, teoricamente, para o que tem mais volume, tá? Porque, ó, então esse é o menor. Os que visitaram o meu site. Esse tem poucas pessoas em relação a esse, por exemplo, tá? Então esse aqui pode ser o nosso público número 2, beleza? Depois a gente vai ter uma aula de hierarquia e exclusão de públicos, tá? Mas não se desespere, não precisa você aprender isso aqui agora, tá? Que é quando a gente vai, na hora que você estiver vendendo o seu produto e daí começam a cair as vendas, aí você fala, meu Deus, e agora? Vamos escalar isso aí. Vamos olhar para essa companhia e vamos escalar. Não é o momento ainda, vai começar a fazer as suas primeiras vendas tranquilamente, tá certo? E aí você vai conferir e publicar aqui em cima, ó, tá? Ele vai olhar que a alteração foi feita aqui, que você fez um público a mais, né? No caso aqui, você fez o público de Galay. Aqui ele detectou algumas alterações, mas eu vou desabilitar. Então você deixa só o que você fez novo. E o anúncio vai ser o que carregou desse novo que você fez. Você vai clicar em publicar e vai rodar a sua campanha, tá? E aí na próxima aula a gente vem com mais conteúdos para te apoiar nessa caminhada aí. Fechou, gente? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se vê na próxima aula. Valeu, até mais!